O programa Ponto de Vista preparou uma série de três programas para falar sobre o envelhecimento da população brasileira. Neste terceiro episódio, vamos falar sobre as relações afetivas e o sexo na terceira idade. Para falar sobre o tema, conversamos com o especialista, professor Alexandre Kalachi, entre outros convidados. Também ouvimos os principais interessados nessa discussão, as pessoas idosas. Espero que gostem. Direitos dos idosos. O que a gente tem, que precisa, que não tem, que está legal? Como é que você enxerga essa questão? Prazer. Eu antes tinha dito que o direito que você tem como pessoa idosa, ele tem que estender todos os aspectos. Ele tem que ser o direito à saúde, a participar, a aprender, a trabalhar, a se educar. Mas é direito também a ter prazer, ao lazer. O brasileiro, por definição, é um animal alegre. Talvez já tenha sido mais alegre, mais descontraído. Porque essas cidades violentas... Eu sou do tempo que a gente ia pra cima, pra baixo, de transporte público. Eu, adolescente, morando no Rio de Janeiro, os edifícios não eram cercados. Então, era mais fácil essa cordialidade, essa convivência de você poder curtir. Mas ainda há coisas que podem ser feitas. E há coisas que podem ser recuperadas ou avançadas. Então, esse direito ao lazer, se você der corda, o brasileiro sabe fazer. Pode ser que a gente não tenha vocação pra fazer outras coisas mais sérias, mais nórdicas. Mas esse prazer de dançar, de pular, de beijar, de abraçar, né? Isso a gente tem. Eu amo a dança. Adoro dançar. Sempre gostei, desde criança. Faz bem pra saúde da cabeça? Pra tudo. Faz bem pra alma, pro corpo, pra tudo. Às vezes eu não estou legal, venho aqui, danço, chego em casa outra pessoa. É bom demais, rapaz. Um país que é acolhedor. Um país que abraça. Um país que, se deixar, respeita a diversidade. Embora tenha machismo, tenha sexismo, tenha violência doméstica, tem tudo isso. Entende? Então a gente tem que desenvolver nessa cidade amiga do idoso. Porque nós somos um país altamente urbanizado. Caoticamente, mas altamente urbanizado. Então vamos organizar os espaços. Vamos dar oportunidade pra que essa pessoa que está envelhecendo, ou já envelheceu, se sinta bem acolhida e possa ter direito a esse bem-estar. Por que não? Eu sou proprietário de academia, de natação e musculação e com o tempo a gente notou que o idoso, ele não se sente muito bem dentro de academias, né? Porque são ambientes fechados. E o barulho de academia também incomoda muito. A gente vê essa necessidade do idoso preferir fazer atividade em ambiente aberto. Aí criamos essa praça. Essa praça, ela foi criada pra esse projeto, né? Em 2010. E fizemos aqui a captação dos idosos. Um dia eu deparo com o Fernando, com papelzinho, escrevendo, sentado ali. Aí nós paramos. Essa minha amiga e eu. Pra ver o que que era. Aí ele falou do projeto, interessou. Aí nós começamos. Isso já vai pra mais de 13 anos. O mercado consumidor das pessoas idosas está crescendo. O senhor tem algum dado sobre isso? Me fale mais um pouco sobre esse assunto. Exatamente. Se você olhar por classe de renda, a população de terceira época, vamos dizer, 85 anos ou mais, pegar o topo da pirâmide etária. Elas são cerca de 1% da população. Era 0,66 a 10 anos atrás. Aumentou 50%. No entanto, na classe AB, elas são 1,5% da população e não 1%, que é a parcela da população. Na população de classe mais alta. E a gente precisa até fazer uma mudança. Por exemplo, a Itália já fez essa mudança. De fazer uma subdivisão da população idosa. Uma coisa é uma pessoa de 65. Outra coisa é uma pessoa de 85 anos. A chamada quarta idade. Então, a gente precisa ter essa mudança de olhar, perceber os nuances, as diferenças e as necessidades da população mais velha entre elas. Se você tem dinheiro, você consegue fazer tudo isso. Você vai para um lugar seguro, você vai para o shopping, ninguém vê a cor da sua pele, você entra e sai numa boa. Você pode pagar. Outro dia eu fui no cinema e falei assim, nossa, como está caro. Não para mim, mas para a população em geral. Então, você tem que organizar coisas que outros países organizam. Quer ver? Viagem. Você tem que desenvolver um turismo mais amigo das pessoas idosas. Ah, é só bom para o velhinho? Não. Eu vou muito à Espanha. A Espanha tem um projeto, um programa, há muitos anos, que é estatal, que estimula pacotes de turismo para pessoas idosas. Um preço bem razoável. Isso mantém aquelas cidades à beira-marro, na serra, poxa, um país fantástico, coisas maravilhosas. Há de, digamos, outubro a março, que eles estão lá no outono, inverno, dependendo se é mais no norte, mais no sul. E, com isso, aquele lugarejo, aquela cidade serrana ou à beira-mar, ela fica aberta o ano inteiro. Antigamente, ficava fechada. Quando você fecha aqueles hotéis, que você não tem gente, turistas, acabou-se. Não tem loja de souvenir, não tem restaurante. O camareiro ou a camareira do hotel fica com emprego só naqueles meses. De repente, está tudo funcionando. Pode até não dar lucro, mas não dá prejuízo. E a economia vai girando. E está todo mundo feliz. O camareiro, o dono da loja de souvenir, o gerente do hotel e as pessoas idosas estão tendo prazer e lazer. Você consegue fazer o turismo fora de estação, onde você junta a capacidade ociosa de receber turistas com a flexibilidade de tempo e um certo poder de compra que existe nas mãos da terceira idade. A terceira idade tem lazer, tem tempo pra lazer. Então, é preciso atacar não só na inclusão produtiva, mas também no tempo de lazer dessa população. E também é uma hora de você aproveitar a vida, interagir socialmente. Um dos problemas da terceira idade é a solidão. As pessoas mais velhas tendem a morar sozinhas, etc. E principalmente entre as mulheres. Então, essas atividades sociais, pelo turismo ou pelos encontros, são absolutamente fundamentais pra dar saúde e longevidade a essa população. A gente já rodou o Brasil inteiro. Tudo no grupo. Tudo no grupo. A gente foi pra Guarajuba, a última, né? É, todo mundo muito amigo. É, e você participou. Ó, a gente ficou na piscina o tempo inteiro. Professor Kalash, em algum momento o senhor falou de adolescentes da terceira idade. Quem são eles? Ou, aliás, eles ainda estão por aí? Olha eu aqui. Sabe por quê? Eu sou da geração Baby Boomer. Aquela geração que nasceu logo depois da Segunda Guerra. Durante 20 anos nasceu muita gente porque o mundo estava ilusionado que não ia ter mais guerra. E festejou. E foram ter muitos filhos. E a economia estava, né? No pós-guerra, deu um boom econômico. E deu um boom demográfico. Nasceram muitas crianças. Essa geração muito grande, com mais saúde do que qualquer geração que antecedeu, com mais acesso a conhecimento, a educação. Antes da Segunda Guerra, até na Alemanha, até na França, nos países mais ricos, tinha sorte que quem tivesse 14 anos ainda não estivesse trabalhando. Você tinha que trabalhar para comer. Então, a nossa geração, os baby boomers, tiveram essa sopa de sermos muitos, mais saudáveis, com mais conhecimento, com dinheirinho no bolso, que permitia que a gente pudesse se divertir. E aí veio uma coisa revolucionária que chama-se pílula. Eu me lembro, eu tinha 15 anos, quando eu ouvi falar que você podia tomar uma coisa na boca e a namorada não ia engravidar. Então, nossa, isso era revolucionário. Tinha discussões para saber se a igreja católica ia definir isso como um pecado, pode ser ou não pode ser. Mas as mulheres não perderam tempo. Elas, na época, majoritariamente católico, elas aproveitavam para fazer o nome do padre e botar com um gesto último a pílula na boca. Pum. Liberação. Isso fez com que essa geração pudesse ter dado o chute no balde, virado a mesa. Eu sou de uma geração que, quando a gente ia com o namorado ou a namorada para o quarto e trancava, os pais não sabiam o que dizer. Nós somos os mesmos, apenas 50, 60 anos mais velhos. Falar de sexo na velhice ainda é um tabu? Existe preconceito que a sociedade cronológica há o prazer sexual? E, afinal, os velhos também amam? Com a palavra, o casal Lisa Bonfim e Luiz Rocha. Quero saber de vocês, os velhos também amam? Quer responder você, porque eu falo muito, vou deixar ele falar um pouco. Eu fiquei viúvo após 52 anos de casado, mas rapidamente senti que não era feliz sozinho. E tinha muito amor para dar. Mas resolvi que não queria nenhuma pessoa conhecida, queria uma aventura. Mas onde achar? Na saída da missa, fazendo compra no supermercado. Mas aí eu fiquei sabendo que existia site de relacionamento. Isso fazem 12 anos. Entrei num site de relacionamento, estudei caprichadamente o site e me inscrevi. Eu estava sozinha há 14 anos, vivi 32 anos com o meu primeiro marido, depois estava sozinha, totalmente sozinha, não queria saber de nada. Uma filha minha é que falou, não mãe, você tem que entrar num site de relacionamento, porque você ainda tem muita vida e tudo bem. Eu nunca mais tinha pensado realmente em qualquer ligação afetiva com o homem, amorosa. Aí eu entrei, entrei e gostei de estar lá. E vi realmente despertar em mim coisas que eu pensei que estivessem mortas. Coisas que não existissem mais. Então, realmente, eu acho que os velhos também amam, né? Agora a gente, se estiver solteiro, dá pra querar, vai fazer cruzeiro e é o neto que não sabe o que dizer. Mudou. Nós vamos virar, e estamos virando o balde. Você vê a quantidade de pessoas de 80 anos que continuam top, continuam desafiando. Eu não vou me comportar como meu avô, nem com meus pais, quando eu tinha uma idade. Eu já disse que eu estou na sala da frente, estou dando chute no balde. Eu me rebelo, eu grito, eu grito pelos meus direitos. E adoro poder fazer as coisas que eu acho que eu tenho o direito de fazer. E no processo, reinventar uma transição. Porque antes da minha geração, adolescência não significa o que a gente entende por adolescência hoje. Você vai no dicionário dos anos 50, uma fase de você se rebelar, de você se descobrir, de você experimentar e ser tolerado. E que deve durar, sei lá, 5 anos, 6 anos. Bem verdade que eu tenho uns colegas de turma que até hoje se comportam como adolescente, mas não recomendo, não. Agora a gente está inventando uma outra transição que não é da infância para a idade adulta, é da idade adulta para a tal da velhice. Em que a gente vai se rebelar, a gente vai se reinventar, a gente vai dar o chute no balde, virar a mesa e esperar que nos aceite. A diferença é que a adolescência dura 5, 6 anos, a gerontolescência dura 30, uns 55, uns 80, 80 e tantos. Se calhar mais, nós somos os mesmos. Você na velhice é mais daquilo que você sempre foi, se você for coerente com a sua trajetória de vida. A sexualidade e a vida amorosa se dá diferente, de uma forma distinta de quando se é jovem, não é isso? Ah, sim! Só porque você quer, né? Não, mas com uma situação bem diferente. Na nossa idade, não tem mais preocupação com escola de filho, com orçamento apertado. Para matar a tua curiosidade. Eu nunca tive uma vida sexual tão ativa como eu tive aos meus 71 anos. E de afeto, de companheirismo, porque é fato que agora não estamos como aos meus 71 anos e aos 80 dele. As coisas vão mudando, mas se sente exatamente a mesma coisa. A curtição do primeiro encontro, aquela coceguinha na barriga, quem é que você vai encontrar, como é que é, o beijo, tudo isso. É a mesma coisa, eu cheguei à conclusão que a lista dos 15 sentia a mesma coisa, a mesma coisa que sente aos 71 anos. E agora, de uma forma mais tranquila e adaptada às situações óbvias, biológicas do ser humano, é o mesmo calor, a mesma amizade. Professor, você falou lá atrás de uma questão ligada à epidemia da solidão. Com a pandemia, tudo isso se intensificou. A gente viu claramente as pessoas passando por dificuldades. Normalmente não se fala, mas eu acredito que é preciso falar, sim, que houve um aumento de suicídios entre os idosos. O senhor, como especialista, como médico, como olha para essas questões todas, como é que o senhor vê isso? Como é que pode se cuidar melhor da saúde mental das pessoas? Não há dúvida de que existe um índice que aumenta de autoviolência, quando chega ao extremo do suicídio, sobretudo dos homens que têm um comportamento, questão de gênero, mais violento ao longo de toda a vida. Eu acho que a gente deve falar, sim, que a única forma de você confrontar um problema é falando dele. Se você o esconde com medo disso incentivar, ninguém vai me incentivar a cometer suicídio. Essa história de que há orientação sexual, ninguém vai me convencer de ser A, B ou C, que eu vou ter uma preferência sexual ou que eu vou ter uma tendência para me suicidar. Existe depressão. Depressão pode ser curada. Ela tem que ser identificada. Você precisa de profissionais adequados. Você precisa de apoio familiar. Você precisa de apoio da família. Veja lá aquele exemplo do porteiro. Você precisa criar um ambiente para que essa pessoa se sinta abraçada, amparada. Mesmo assim, você pode correr o risco de ter um traço seu genético, uma tendência à melancolia, à depressão. Você tem que identificar para saber se isso é tratável. Tem muitos casos de depressão que são rotulados como doença de Alzheimer. Então, você não trata a depressão por erro médico, porque esse médico não foi treinado para poder identificar o problema. É um problema que pode aumentar, porque, como a gente já falou, o número de pessoas sócios. Mas não quer dizer necessariamente que você estar só significa que você está infeliz. Tem gente que está muito bem obrigado. É o que o inglês chama solitude. Por exemplo, o livro maravilhoso do Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, solidão. Quando ele é traduzido para inglês, não é de loneliness que significa solidão, é de solitude. É uma diferença sutil. E você pode estar só e bem contigo mesmo. Eu tenho amigos que falam assim, nossa, cara, em termos de capital social é mínimo. Para mim, não seria satisfatório. Mas deixa o cara, ele está bem. Então, você tem que respeitar. Mas que não há dúvida que o número de pessoas que estão entrando nessa pandemia da solidão está aumentando. Você tem que ficar de olho nisso, porque vários estudos mostram que a solidão pode ter um impacto na sua saúde similar a fumar 17 cigarros por dia. Qual a importância de vir para cá, dançar, se divertir? O meu astral melhora muito, eu fico mais ativa, fico melhor, melhora mais tarde. Mas não cansa o corpo, não? Eu faço pilates, eu faço academia. A senhora é solteira, casada ou viúva? Sou viúva, 12 anos. Dá para aproveitar essas passeadas aqui nesses bailes e também namorar? Amigos, eu ganhei, só para eles eu senti paixão. Mas agora eu não quero mais, não. Não quero compromisso com ninguém. Você se sente sozinho em algum momento? Não, pô. Olha quanta gente aí. Aqui o mundo inteiro tem que ir para cabrindo. O mundo é aqui, porque tem americanos, estrangeiros, tudo, caturianos, tem todo tipo de gente que está aqui. E o senhor costuma conversar com quem, seu Raio? Eu? É, com Deus, né? Primeiramente com Deus e depois comigo mesmo. E depois com a remadama que está aí, né? Da minha idade, né? Eu tenho 64, né? Aí eu tento para baixo. Aí você fica paquerando aqui na praia, seu Raio? É bom, né? Porque é bom, porque estamos vivos, né? Para a paz da vida, né? Para que era um pouquinho, né? As pessoas que a gente já entrevistou já falaram que Copacabana é impossível se sentir sozinha e ter solidão. É isso mesmo? É, porque você tem os conhecidos da academia, você tem os conhecidos do prédio, você tem os conhecidos da praia, você tem os conhecidos da igreja, seja a sua religião, qual for. Então é muito conhecido para você ficar sozinha, só se você quiser ficar sozinha, que tem isso de bom. Quando você quer ficar sozinha, você fica lá no teu apartamentinho, pequeno, que é para não dar muito trabalho. Comprei apartamento pequeno e me sinto muito bem, adoro minha casinha, mas gosto de rua também. Professor, em determinado momento aqui da nossa conversa hoje, o senhor falou da revolução que aconteceu na sua juventude, quando a mulher passou a tomar a pílula anticoncepcional. Recentemente, a medicina evoluiu também e o homem passou a tomar a pílula azul, isso mudou a concepção de sexualidade para muitos deles. Eu queria saber do senhor, que é um especialista nisso, a pessoa idosa pode ter uma vida sexual ativa? A vida sexual, ela deve ser ativa em todas as idades. E você tem que ter uma percepção do que é a vida sexual, que ela pode se manifestar por afeto, por companheirismo, pelo toque. Essa ideia de que instituições de longa permanência, casais não podem estar juntos, é o preconceito que a gente tem e impõe a pessoa idosa não ter uma identidade sexual, uma preferência, não queira paquerar. Isso é um dos direitos que uma pessoa em qualquer idade deve ter. Agora, se você vem com preconceito e acha que a mulher que manifesta um interesse sexual depois de certa idade, ela passa a ser rotulada como assanhada. O homem não, é o garanhão. Tudo bem, a natureza do homem. E se ele puder, ele faz, como a gente está cheio de exemplos, troca a esposa, a mãe dos filhos, por uma mulher com metade da idade. E depois, quando dá ruim, e que ele perde a independência, que ele fica doente, quem vai cuidar é a mãe dos filhos, porque os filhos vão pedir mãe, pai e lá vai ela. A pírola azul permite, é revolucionária. E nós já temos mais de 20 anos com a existência disso que permite esse homem a ter uma vida sexual que ele nem sonhava, ou seus avós muito desejavam. Mas traz uma cilada. E a vítima pode ser a mulher. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de discutir muito sobre sexualidade. Felizmente, nós temos hoje teses de doutorado sobre envelhecimento e sexualidade. Por exemplo, na Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, um excelente geriátrico, jovem, o cara é jovem, Milton Krenic, e que estuda exatamente isso. Foi a tese de doutorado dele. Casais com diferenças de idade acentuadas muitas vezes sofrem preconceito. E o que dizer de casais homossexuais idosos? Vamos conversar sobre o assunto com o geriata Milton Krenic. Professor Milton, existe prazer sexual na terceira idade? Essa pergunta é muito importante pra gente desmistificar um aspecto que o senso comum, algumas pessoas vão acreditar, com que o sexo, a sexualidade seria extinto num momento que a gente atinge a terceira idade, ou a velhice, como homem a gente for falar. Então eu costumo falar numa questão importante que a gente tem que lembrar que sexualidade é maior que sexo e sexo é maior que penetração. E sexualidade, independente da nossa idade, ela nos atravessa do nascer ao morrer. Independente da idade que a gente vai estar, da condição de vida que a gente vai ter, a gente vai ser atravessado pela sexualidade. E da qual vão ser inúmeras formas da gente expressar. Sendo pela música, pelo contato físico, da dança, de eu olhar pro espelho e gostar da imagem que eu vejo. E mesmo assim, existe a possibilidade de performar sexualmente também, conforme a idade for passando. E a gente pode falar das dificuldades, mas idade cronológica, como você falou na abertura, não é um prazo de validade pra pessoa se expressar sexualmente. Eu acho que nossa missão é espalhar isso. Que amor não tem idade. Velho também pode amar, velho também pode ser feliz acompanhado. Só tenho medo da morte, porque ela deve estar aí beirando, curtindo a gente, mas eu acho que ela está vendo que a gente está tão feliz, que ela não está levando a gente, está dando saúde. Então, está sendo uma alegria. O meu projeto é chegar aos 115. Como temos, por exemplo, homens que estão estudando seriamente toda a questão da orientação sexual, porque é mais punitivo ainda. Um homem gay, uma mulher lésbica e que dirá trans, manifestar um desejo sexual. É punitivo. Pra eles, sair do armário foi difícil. Mas ser enfiado de volta é cruel. Você se dedica a uma ONG, a Eternamente Sou, que tem o foco no público LGBTQIA+, com mais de 60 anos. Me conta, por favor, um pouquinho dessa sua experiência com esse público. Minha experiência vai muito, claro, nos atendimentos individuais, de criar uma consulta onde a pessoa se sinta muito à vontade e a gente facilitar também o acesso à saúde da população mais velha e a gente pensar também no ativismo. Da importância de que temas que por muitos anos tiveram na invisibilidade que sejam trazidos à luz. Então, é importante também a gente fazer nessa conversa que a gente está falando agora da importância de associações como Eternamente Sou, que é pra gente trazer luz, pra tirar da invisibilidade. A partir do momento que a gente fala, sim, pessoas idosas LGBTQIA+, existem, querem envelhecer e precisam ter os mesmos direitos da população geral, a gente tira esse tema da invisibilidade e começa a pensar junto aos nossos legisladores em políticas públicas. Quais vão ser as políticas públicas do século XXI pra garantir que o envelhecimento seja um direito de toda a nossa população e não um privilégio. É essa a reflexão, porque hoje envelhecer no Brasil ainda é um privilégio de algumas pessoas. A gente quer que envelhecer seja um direito de todos. E isso está na Constituição e isso a gente tem que fazer valer com novas políticas públicas pra garantir a nossa Constituição Federal. Mas, professor, essa revolução trazida pelo Viagra, pela Pílula Azul, também trouxe uma questão ligada à saúde pública, porque os homens estão se relacionando mais e levando doenças sexualmente transmissíveis pra casa, afetando as mulheres que muitas vezes sequer passavam por isso. Qual a sua opinião sobre isso? Tudo isso está acontecendo, né? Que a gente tenha esses riscos de uma atividade sexual que se for velada, você acaba realmente podendo contrair doenças transmissíveis, venérias e a sandra da mulher está lá em casa sem ter a menor ideia de o que está acontecendo. Isso também acontece. Entende? Mas não há nenhum avanço tecnológico que não tenha suas consequências por detrás. Você tem que pesar os benefícios, os ganhos, e contrapor e minimizar o estrago que pode causar. Falar de sexualidade abertamente é fundamental. Um país ou uma sociedade pegas, onde sexo é uma coisa velada... Meu Deus, a gente está no século XXI. Vamos aceitar, ou então a gente vai impor, porque nós somos gerontolescentes. Você se dedica a uma ONG, a Eternamente Sou, que tem o foco no público LGBTQIA+, com mais de 60 anos. Me conta, por favor, um pouquinho dessa sua experiência com esse público. O maior desafio e uma tarefa muito legal, importante, que eu considero na minha prática como educador, é educar os futuros médicos. O que eu vejo nesse e outros locais, que quando a gente vai falar de sexualidade, que não é, muitas vezes, o idoso que tem vergonha, que tem dificuldade de falar sobre sexo. Nesse ambulatório, é muito interessante que a pessoa idosa que nos procura, seja por um problema de ereção, um problema da lubrificação, ou uma dificuldade relacional, não é ela que tem dificuldade de falar sobre sexualidade de uma maneira natural. Somos nós, profissionais da saúde. Então, esse emulatório é muito desafiador, mas é muito legal, porque lá a gente acompanha médicos residentes, ou seja, são médicos, estão na formação ainda, como geriatras, futuros geriatras, e esses médicos se capacitam para falar melhor sobre sexualidade, para colher melhor a pessoa idosa nesse assunto da sexualidade. Então, aqui eu convido outros profissionais do nosso país para que se repliquem esse exercício de capacitação em serviço para os futuros profissionais que vão atender as pessoas idosas, para que, da mesma forma que eu pergunto sobre depressão, quedas, problemas urinários, eu tenho que perguntar na minha consulta sobre sexualidade. Muito bem. Professor Milton, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Ponto de Vista. Esclarecedoras e objetivas as suas respostas. Muito obrigado, fico à disposição e um grande abraço. Tá bom, obrigado. Para encerrar, Alexandre Kalachi, 78 anos, um currículo invejável que dá páginas na Wikipédia. O desejo do Alexandre, qual é? Uma coisa que nós não falamos aqui. Eu trabalho porque eu gosto, eu gosto do que eu faço. Eu aprendi muito, me esforcei, tive uma vida profissionalmente cheia de êxito. Vou dizer o contrário. Qual é o meu desejo? É passar esse legado. Eu não acumulei tudo isso para ir embora sem ter deixado marcas, sem ter sensibilizado pessoas. Quero que, e faço, pratico. Eu vou adotando jovens por aí e vou tentando seduzi-los e fazendo com que eles se estimulem. E tem dado certo. O meu Centro Internacional da Longevidade, metade tem menos de 40 anos. Se tem metade dos anos dos meus filhos, é de outra geração. É intergeracional. E eu procuro discutir isso. Procuro discutir isso e veementemente me defino como um ativista. Porque eu fui, durante os anos da faculdade, se eu fui presidente diretório em 68, participei do movimento estudantil, pode dizer aqui, lutei contra a ditadura que existiu, sim. Como é que eu vou ser um velho passivo que eu não vou ter esse comprometimento de ser ativista agora, se as causas são outras, e de continuar a minha jornada querendo deixar uma marca. E saber que se eu for embora daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos, vai ter gente que vai seguir aquilo que eu falei, aquilo que eu escrevi. E se for 20, melhor do que se forem só 5. Muito bem. Alexandre Kalachi é um velho feliz. Alexandre Kalachi, eu posso dizer, tem uns momentos que a gente chega aí, mas eu sou um velho feliz. Por predisposição, eu sou uma pessoa que tem a predisposição a ser feliz. Tem outros que não. Então, eu não virei um velho feliz. Eu sempre procurei ser uma pessoa feliz. E continuo fiel à minha vocação. Professor Kalachi, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso ponto de vista especial sobre o envelhecimento da população brasileira. Sua participação foi riquíssima. É uma verdadeira aula sobre como envelhecer bem. Muitíssimo obrigado. Não, não dá. Não, não dá. Não, não dá. Não, não dá. Tchau. Tchau.